Meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. E o vídeo de hoje é o seguinte, eu acabei de chegar em casa, fiquei o dia todo fora de casa. E como vocês estavam me pedindo muito pra mim gravar, eu resolvi gravar como que é minha rotina, assim. Mas finalzinho de tarde, né? Quase à noite já. E, gente, é o seguinte, eu sou a doida, né? Da limpeza. Eu não gosto de ficar na casa bagunçada porque eu me sinto suja, gente. Pra vocês terem ideia, pra mim me arrumar, eu preciso que a casa esteja arrumada. Tem mais alguém assim? Sério, me agoniou demais, demais, demais. Como vocês podem ver, já aqui no fundo, a cama tá toda desorganizada porque eu saí e deixei tudo bagunçado, gente. Eu tava sentindo muita dor no dente, aí eu fui correndo pro dentista. Ontem também não consegui fazer nada por causa dessa dor. E como eu tô me sentindo melhor agora que eu cheguei em casa, eu vou fazer tudo agora. E resolvi gravar tudo pra vocês porque eu vi que vocês gostam muito de vídeos assim, né? Que é de casa, tudo. Gente, agora que eu cheguei em casa, eu vou já dar uma organizada aqui. Dá pra organizar mesmo as coisas bagunçadas. Vou ver se dá tempo de eu passar um pano aqui no chão. Agora deve ser umas 7 horas da noite já, tipo, tá bem tardinho já, né? Mas é isso. Vou começar organizando aqui meu quarto, que tá bem bagunçado, né? E, gente, eu queria muito trazer um vídeo organizando a minha penteadeira com vocês. Tá muito desorganizada ela. Então, se vocês querem que eu traga um vídeo limpando, organizando ela aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Preciso também organizar meu guarda-roupa, que tá muito bagunçado, gente. Eu não vou nem abrir pra mostrar pra vocês, porque ele tá muito bagunçado. Então, se vocês querem vídeo também organizando penteadeira, guarda-roupa, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E deixa muito like, porque se eu ver que vocês realmente querem, eu venho aqui e gravo pra vocês, tá bom? E é o seguinte, gente, agora eu vou começar a organizar aqui, né, que tá tudo bagunçado. Depois eu vou dar uma geral ali na cozinha, estender roupas, que eu coloquei algumas roupas pra lavar, e depois ir lá pra sala. Bora organizar aqui, ó, essa bagunça aqui da cama. Tchau, tchau, tchau. Já dei uma organizada aqui na cama, olha a diferença, gente, cama arrumada é tudo, né? Agora eu vou espirrar esse cheirinho, que eu amo, pra ficar tudo bem cheiroso. Eu já vou aproveitar aqui no quarto e tirando todas essas coisas do chão, porque aí depois eu venho só varrendo e passando um pano. Que eu tô afim de passar um pano aqui pra deixar a casa bem cheirosinha, sabe? Tirar o pó, então eu já vou aproveitar e tirar esses tapetes. Aquele puff, ele eu já vou tirar, deixar tudo em cima da cama. E aí depois eu só venho passando uma vassoura e um pano. Tirei o tapete e já vou aproveitar e usar esse, veja aqui, limpar vidros pra passar nos vidros aqui, tanto aqui da penteadeira, esse daqui, quanto esse daqui do guarda-roupa. Acho que eu cheguei a mostrar no último vídeo, gente, o que eu fiz na minha penteadeira. Eu vou tirar isso daqui pra vocês verem melhor. Gente, acabei com o vidro da minha penteadeira, olha isso. Sério, eu preciso trocar esse vidro urgente. Eu fui colocar o aquecedor bem em cima, que burra, né? Fui colocar o aquecedor, esquentou tudo e trincou. Nossa, que super chateada, mas ainda bem que é baratinho, gente, esses vidros assim. Então aí eu preciso trocar, né? Vou começar aqui tirando os perfumes de cima dessa bandeja, porque essa bandeja é de vidro também. Então eu vou aproveitar e já passar um limpar vidros nela. Olha como ela é linda, gente. Tá cheia de pó, mas ela é muito linda. Vou limpar ela aqui agora. Já limpei aqui a bandeja, eu coloquei os perfumes tudo aqui pra cama, as coisas da penteadeira tudo aqui pra cama, porque agora eu vou limpar, né, esse vidro aqui da penteadeira. Aproveitar e já limpar isso daqui. Eu só não tiro ele agora, gente, porque a maquiagem suja muito, né, a parte de baixo aqui da penteadeira. Por isso que eu coloquei esse vidro. Porque senão eu já ia tirar, porque, sério, não gosto de coisa quebrada. Mas eu vou esperar o meu outro espelho ficar pronto, que aí eu já troco de uma vez. De qualquer forma, eu vou limpar esse vidro aqui e esse espelho aqui. Pronto, gente. Já limpei tudo aqui por fora, né, porque se vocês verem por dentro, vocês até se assustam. Preciso organizar essa penteadeira urgente. Tá muito desorganizado, ó. Tudo fora do lugar, tudo sujo. Preciso limpar. Aquelas gavetando, não vou nem abrir. Mas por fora aqui, né, já tá tudo limpinho. Tudo organizadinho. Agora eu vou pra cozinha. Gente, aqui na cozinha, eu vou começar a guardar essas louças aqui, né, que eu deixei de ontem à noite pra hoje. Então eu vou guardar aquelas louças. Vou lavar o que tem pra lavar, organizar a bagunça, né, que tem sacola ali, coisa pra jogar no lixo. E é isso. Aqui, ó, tá. Eu já varrei a casa ontem, né, porém eu vou ter que lavar hoje de novo. Porque eu deixei tudo aqui, ó, porque já deve ter espalhado tudo. Então, daqui a pouco eu vou organizar aqui, vou limpar, barrer toda a casa de novo, né. Mas vou começar aqui pela pia, guardando essas louças. Já guardei a louça. E, gente, tem pouquíssimas coisas pra lavar, né, bem pouca coisa mesmo. Eu queria mostrar pra vocês o detergente que eu tô usando. Gente, eu amo coisa cheirosa. E eu comprei esse daqui, ó. Vou deixar até assim pra vocês printar e comprar, porque ele é muito cheiroso. Eu tava usando um vermelho, sabe? Acho que é de maçã, não sei. Ele é bem cheiroso também. E aí, eu comprei esse rosinha aqui. Meu, ele é muito cheiroso. E aí, eu vou começar o aqui. Gente, agora que eu já limpei a pia, né, eu vou vim com o veja, tá, pra limpar o mármore e a pia todinha. E aí eu saio espirrando assim, o veja, em seguida eu passo o álcool, tá, então primeiro eu limpo com o veja, a pia toda, que fica bem cheirosa. Depois deixa a pia bem sequinha e venho com o álcool. Depois que a pia tá toda limpinha, eu venho com paninho e álcool, tá, aí eu vou passando o álcool no mármore todo, deixa brilhando o mármore e fica bem cheiroso também. Aí não tem segredo, gente, já, só vou passando pelo mármore. Prontinho, gente, aqui a pia já tá toda limpinha, o fogão eu limpei tudo ontem, então não vou mexer no fogão. Gente, ó, eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês, quem assistiu o último vídeo das comprinhas, viu que eu comprei essas coisinhas lindas, tudo rosê. Olha que gracinha que ficou aqui. Eu só não enchi, né, como vocês podem ver, tá tudo vazio ainda. Mas deixei tudo aqui, achei a coisa mais linda. Aqui as roupas de cama já bateu, gente, vou colocar pra estender e agora eu vou lavar o cobertor. Eu tô usando aqui o Omo e eu uso esse Downing também concentrado do Rosinha, gente, é muito cheiroso. Eu amo ele pra lavar todas as minhas roupas. Eu vou mudando sempre quando eu faço compra, meu Deus do céu. Sempre quando eu faço compra, eu compro às vezes de cor diferente, eu gosto do azul, do roxo também, só que o meu rosa... Só que esse rosa aqui é meu preferido. Gente, agora que eu organizei toda a bagunça, assim, que tava por cima da casa, eu vou começar a varrer, tá? Ó, tá bem sujinho, então eu vou começar a varrer aqui. Varrer toda a casa pra depois vir só com... Gente, olha, já varrei aqui o corredor, a sala. Eu gosto de varrer primeiro pra depois passar pano no móvel aqui, no rack da sala, porque não adianta nada eu passar antes, varrer e subir poeira pro móvel. Então eu varro tudo primeiro pra depois passar um paninho ali, tá? Olha, já varrei a casa toda, gente, e agora eu vou começar a passar pano, né? Aqui, nesse balde, eu coloquei água, álcool e esse cheirinho aqui, que eu gosto muito, que até acabou, gente. No restante, eu joguei já tudo aqui na água, tá? Ele é bem cheiroso, é do roxinho. E agora eu vou começar a passar pano na casa pra tirar poeira, né, gente? Que a gente não vê mais tempo. Então eu vou começar aqui, passar um pano. Lembrando que esse vídeo não é de faxina, tá, gente? Eu não tô fazendo uma faxina, assim, pesada, tipo, nossa, meu Deus. Só organizei mesmo as coisas, assim, que tinha pra organizar. Lava louça, tudo bonitinho. Tá bom? Então é isso. Agora vamos começar a passar o pano. Faz uns dois dias que eu lavei aqui o banheiro, só que eu gosto. Quando eu vou passar pano na casa, eu já aproveito e passo no banheiro também pra ficar cheirosinho, sabe? Tirar poeira também. Então, o banheiro tá bem, tá bem cheiroso, mas eu gosto de passar pano também. E agora eu vou começar a passar pano aqui no resto da casa, tá? Já passei pano ali no rack. E é isso, gente. Vou só passar um pano rapidinho aqui pra tirar mesmo a poeira e já volto aqui. Gente, olha o estado. Agora já são nove horas da noite em ponto. Terminei aqui. Ó, passei pano em tudo. Tá tudo cheirosinho, limpinho. Melhor, né, gente? Ó, a sala. Meus peixinhos. Olha que gracinha, gente. Isso daqui é tudo prêmio de sorteio, tá? Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre lá, sigam. Que vai sair um sorteio top lá no meu perfil. Tá bom? E é isso, gente, ó. Tudo organizado. Cozinha também, ó. Tudo organizadinha, limpinha. Olha isso. E agora, gente, vou tomar um banho pra descansar, porque eu tô muito cansada. Fiquei fora o dia todo hoje de casa. E bora pro banho agora. Gente, acabei de sair do banho. Não tem nada melhor do que você limpar a casa. Deixa a sua casa limpinha, cheirosa. E tomar um banho. Lava o cabelo, tô sério. Agora, gente, antes de eu secar meu cabelo, vou fazer alguma coisinha pra eu empucar e comer. Gente, eu pensei em fazer uma porção de nerds que eu gosto muito. Que é esse daqui, dessa dia. Estão aqui fechado. Com calabreiro. Que eu amo, gente, sério. Então, acho que eu ia assistir. Olha esse resultado final. Ah, eu gostei, vai. Agora, partiu a assistir uma série. Criar coragem pra secar meu cabelo depois, né? E descansar. Eu tô muito cansada, gente. Olha que lindo. Coloquei sucos na taça. Sucos de maracujá. Fiz aqui bem simplesinho, mas só pra eu empucar aqui mesmo. Com coisa que a gente gosta. E isso. Agora, partiu a assistir uma série.